Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados do Grupo Tecnos para vermos aí se é uma boa possibilidade de investimento ou não. Vamos ver aqui os números do 3T23, acumulando aí também os 9 meses 2023, comparando com 2022 também. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses aqui acumulados, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois veremos aqui alguns outros números, indicadores, custos. Vamos começar aqui então. A receita líquida recuou 3,3% de R$ 83.156 para R$ 80.405, uma queda de R$ 2.751 mil. Lucro bruto recuou 3,8%, lucro operacional cresceu 17,3%, EBITDA ajustado avançou 4,7% e o lucro líquido cresceu 52%, de R$ 8.543 para R$ 12.985, um ganho de R$ 4.442. Já a margem bruta recuou 0,29 ponto percentual, de 54,56% para 54,28%. Margem operacional avançou 3,31 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 1,91 pontos percentuais e a margem líquida passou de 10,27% para 16,15%, um ganho de 5,88 pontos percentuais. Então aqui de negativo temos a queda de receita, ok? Queda de receita nunca é boa. Vamos ver aqui na base trimestral então. Receita líquida passou de R$ 87.355 para R$ 80.405, uma queda aqui de 8% ou R$ 6.950 a menos. Lucro bruto recuou 11,5%, lucro operacional caiu 10%, EBITDA ajustado caiu 14,5% e o lucro líquido recuou 14%, passando de R$ 15.095 para R$ 12.985 mil, um recuo de R$ 2.110 mil. Margem bruta recuou 2,2 pontos percentuais, margem operacional caiu 0,42 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 1,9 pontos percentuais e a margem líquida caiu 1,13 pontos percentuais, de 17,28% para 16,15%. Pela base trimestral aqui, bastante variação negativa, atenção especial ali, a queda da receita. Então vamos ver os 9 meses agora para ver se melhora aí no contexto geral. Receita líquida recuou 3,9% de R$ 240.588 para R$ 231.280 ou R$ 9.308. Lucro bruto recuou 1,9%, lucro operacional avançou 11,1%, EBITDA ajustado cresceu 4,3% e o lucro líquido subiu 70,8%, passando de R$ 18.197 para R$ 31.088, um ganho de R$ 12.891 mil. Margem bruta avançou 1,08 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2,07 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 1,8 pontos percentuais e a margem líquida subiu 5,88 pontos percentuais, de 7,56% para 13,44%. Bom, o que incomoda aqui realmente é a queda de receita, né? É algo aí que pesa bastante negativamente aí contra a empresa, está mais eficiente aqui, parte operacional, lucro aumentou, aumento de margem aqui muito bom, porém, né? A margem aumentou aqui, receita caiu, então a queda da receita aí para mim é algo que pesa de forma bastante negativa, muito contra a empresa, ok? Apesar dos avanços na parte operacional e o lucro ali. Vamos ver então aqui outros números indicadores. A receita líquida, últimos 12 meses, ficou em R$ 341.944, o lucro líquido R$ 52.815, e a margem líquida 15,4%, ok? Eu não acho que os números estejam ruins, ok? Estou analisando aqui o ponto negativo em relação à queda de receita que não é boa para o mercado. Números bons, margem boa, porém queda de receita, né? Esse é o meu ponto aí de atenção. O lucro por ação aqui no 3T23 ficou em R$ 0,18. 9 meses de 2023, R$ 0,44. Últimos 12 meses, R$ 0,74. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,65. E o PL aqui, últimos 12 meses, R$ 4,9. Um PL muito bom, ok? Um PL abaixo de 10 é um PL aí para os padrões atuais da economia, na minha opinião. É um PL bom com a empresa aí trazendo lucros, obviamente, né? Crescendo, apesar aí da queda de receita, os lucros cresceram. Então é um PL bom. O ponto de atenção realmente está aí na queda da receita, né? Porque você observa aqui que o PVP está a 0,68. Quando está abaixo de 1, a ação está com desconto. Está com desconto aí, possivelmente, né? Em função da queda da receita. Pode ser uma boa oportunidade, porém a receita está caindo. É assim que a gente interpreta aí a questão do PVP, do desconto, né? Existe a possibilidade ali, porém, atenção à receita. Valor patrimonial por ação R$ 5,36. Ou seja, estamos pagando R$ 3,65 por uma ação que vale R$ 5,36 de acordo com o valor patrimonial por ação. Um desconto de 31,9%. Então aqui R$ 5,36, o múltiplo é 0,68 e o valor da ação R$ 3,65 com desconto e um PL bom, ok? Novamente, atenção em relação àquela da receita. Um detalhe importantíssimo aqui, a receita caiu 3,9% aqui dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, ok? Vamos ver aqui o valor das ações. As ações de um ano para cá, elas subiram 49,4%, né? Então você vê a discrepância aqui, a ação, o valor dela subiu 49,4%. A receita caiu 3,9% e o lucro líquido subiu 70,8%. Ah, mas o lucro subiu bem mais do que o valor da ação. Sim, porém, é muito importante, mais importante do que prestar atenção no lucro da empresa é observar o que está acontecendo com a receita, ok? Tem essa sinergia aqui entre receita e lucro. Então, quando o lucro aumenta, porém, quando a receita cai, eu acho aí que é um ponto de mais atenção, ok? Números bons, porém, ênfase aqui naquela da receita, né? Vamos continuar aqui, então. Capital social realizado não teve alteração 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado 258.806 mil. Dividendo os últimos 12 meses 2,4%. Resultado financeiro líquido 122 mil aqui no trimestre positivo. Lucro acumulado 31.089. E o retorno aqui sobre o patrimônio líquido 13,9%. Um retorno bom aí acima de 15%. É um retorno ideal, porém, está bem próximo aí dos 15%. A empresa tem números bons aí, né? Parece estar bem administrada, bem cuidada. Então, eu não vejo preocupação na questão da administração da empresa, né? Apenas no potencial e também aqui na questão da receita. A empresa é uma das veteranas da bolsa. Ela já está aqui na bolsa há bastante tempo. Vamos colocar aqui o gráfico mensal. Tem um histórico aí bem longo na bolsa, né? De 2013 para cá, ela passou a cair bastante aí, hein? Vamos ver lá o que aconteceu ali em 2013. Mas vamos continuar, então, primeiro com os nossos números aqui, ok? Realmente, a empresa parece ter uma boa gestão. Porém, temos que ver o potencial. Vamos continuar aqui, então. Alavancagem, não há o que se preocupar em relação à alavancagem porque a empresa possui posição de caixa e caixa positivo, né? Então, a dívida aqui está negativa porque a empresa possui posição de caixa, ou seja, a dívida negativa, posição de caixa aqui, ok? Então, não há o que se preocupar em relação à alavancagem. A empresa está com dinheiro aí no caixa. Então, os custos aqui, vamos observar. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, a receita recuou 3,9%. Os custos recuaram 6,1% de menos 111 mil para menos 104 mil. Com isso, o lucro bruto fechou com uma variação negativa de menos 1,9% menos 2.507 mil. De 129,400 para 126,893. Despesas receitas operacionais reduziram aqui 6,2%. Muito bom aí, já que a receita caiu, né? É importante que os custos e as despesas também reduzam. Muito bom. Então, ela conseguiu fechar com um lucro operacional aqui com uma variação positiva de 11,1%. Melhorou aí a eficiência, vê? A receita caiu. Então, ela conseguiu reduzir os custos e reduzir aqui as despesas operacionais também. Então, passou de R$32,100 para R$35,655. Com ganho de R$3,555 mil. Já o resultado financeiro líquido saiu de menos R$9,755 nos nove meses de 2022. Para um saldo positivo aqui, devido à desalavancagem da empresa. Muito bom. Então, o lucro antes dos impostos passou de R$22,345 para R$35,871. Um ganho de 60,5% ou R$13,526 a mais. Impostos aqui. Imposto de renda, contribuição social. Fechamos, então, com o lucro líquido consolidado de R$18,197 para R$31,089. Também aqui, atribuído aos sócios controladores, um avanço de 70,8%. Excelente. A parte operacional aí ajudou bastante. Então, tivemos lucro maior, apesar da queda da receita. Ok? Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram o ano aqui, valendo R$3,63. Com base na cotação atual aqui, R$3,62, equivale a uma queda de R$0,01 por ação ou menos 0,3%. Já um ano atrás, elas valiam R$2,43. Com base na cotação R$3,62, equivale a um ganho de R$1,19 ou 49% a mais. Observamos aí o gráfico, né? Vamos ver aqui primeiro, de R$2,23 para cá. Vamos voltar aqui para o gráfico diário. Lá no comecinho, R$2,23 aqui. A gente vê a ação galopando aqui, lá dos R$2,16. Foi galopando aí até o mês 7 aqui, né? E aí já passou a ficar em padrões mais estáveis a partir do mês 8 aí. Temores na economia global, com taxa de juros aí também. Porém, ela conseguiu se manter aí. Ainda pegou aqui bem sutilmente aí, né? Um pouquinho do ralizinho aqui de novembro, dezembro, mas ela se manteve estável ali. Vamos ver a transição aqui dos resultados para entender ali a parte gráfica. Do 4T22 para 1T23 houve queda de receita aqui, 42,6% e queda no lucro também. Mas isso aí é esperado, né? Já que dezembro aí, final de ano, 4T para o setor da empresa aí costuma ser realmente muito mais lucrativo. Então é normal aí, questão de sazonalidade. Mas se você comparar aqui 1T23 com 1T22, a receita passou de 62,273 para 63,520. Um leve ganho de receita, porém, ela teve prejuízo aqui no 1T22 e fechou aqui 1T23 com lucro, né? Então pela base anual aqui houve progresso. E aqui já é esperado, né? Do 4T22 para 1T23 e do 1T23 para o 2T23 houve ganho de receita e aumento no lucro aqui também. E já observamos aí 2T23 para o 3T23, uma queda aqui na receita de 8% e uma queda aqui no lucro também, ok? Mas vamos lá no comecinho então, 2013. Vamos ver alguns números lá do começo para entender por que as ações despencaram tanto, né? Em 2013 aqui ela estava com receita de 433.696 com lucro de 31.522, uma margem de 7,3%. Em 2014 aqui tivemos queda de receita, em 2015 também tivemos queda de receita, queda de lucro. Então, por isso que é importante observar, né? Receita, principalmente aí lucro. Então você vê aqui lá em 2013 ela estava bem no topo, né? Vamos voltar para lá agora aqui pelo gráfico mensal, lá 2013 bem no topo, né? Aqui no primeiro semestre, aqui 2013, ela ainda subindo aqui a partir do mês 4, ela começou a despencar, né? Então a gente observa aqui através dos números. 2014 em relação a 2013 que era de receita, 2015 também que era de receita, 2016 também que era de receita, aqui 9,2% a menos e começou a ter prejuízo aqui, né? 2017 também que era de receita, prejuízo. 2018 mais queda de receita, embora tenha tido um lucro aqui. 2019 a receita voltou a subir aqui, porém com prejuízo ainda. E 2020 a receita caiu de novo, menos 22,6%. E aí com a pandemia já, né? Entrando na pandemia e aqui 2021 foi um ano bom para ela. 2022 também foi um ano positivo e 2023 também está sendo um ano positivo, né? Então a gente vê uma certa recuperação aí da empresa a partir de 2021. Então isso aí explica por que que as ações vêm reagindo aí de forma positiva a partir de 2021, ó. Realmente, aqui teve o pico aqui, né? No meio do ano 2021, com a Selic subindo ali, teve essa montanha aí. Muitas ações, muitas empresas tiveram essa montanha aí em 2021, né? Competindo aí com a Selic, ver quem subia mais, né? Foi bem irracional o negócio. A Selic subindo no primeiro semestre, começando a subir no primeiro semestre de 2021. E muitas ações aí também subindo, né? Não fazia o menor sentido. Só que a conta chega, né? Depois do meio do ano aí, do segundo semestre de 2021, as ações começaram a cair não somente da Tecnos, mas do mercado em geral aí, né? Ainda tem muita ação aí que está bem longe de chegar lá próxima de onde elas estavam no meio do ano de 2021. Foi bem trágico, parecia que não tinha fundo a bolsa. Então ela até está tendo uma resposta boa aqui, né? Até que está sendo positiva, está conseguindo aí melhores resultados. E em função disso, as ações vêm subindo, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Tecnos. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!